Oi gente, oi gente tá aqui e a gente vai cantar uma música de sapo Você virou um sapo? Eu já vi, e vocês? Mas um sapo igual esse não Vamos ver, o sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Isso é Vocês gostaram da música do sapo? Nino, você gostou da música do sapo? Sim, eu acho que ele gostou Ah gente, lembrei, lembrei da música do alecrim Alecrim é bem mais seroso que o sapo Você quer sentir um jardim de um alecrim? Você quer pegar um alecrim na mão? Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo desse semeado Foi meu amor que me disse assim que a cor do campo é o alecrim Foi meu amor que me disse assim que a cor do campo é o alecrim Galera, vocês já ouviram isso aqui do cravo e da rosa? E a musiquinha? Então, lá eles brigam, pode brigar? Não, não é? Eu vou cantar essa musiquinha pra vocês O cravo brigou com a rosa O cravo brigou com a rosa debaixo de uma secada O cravo ficou ferido e a rosa despedaçada O cravo ficou doente, a rosa foi visitar Galera, você já tirou uma cutia? Cutia! Vamos cantar a música da cutia? Corre cutia na casa da tia Corre se pó na casa da avó Lensinho na mão caiu no chão Moça bonita do meu coração É um, é um, é dois, é três Esse negócio de correr me deu um calor Vamos para a praia Caranguejo não é peixe Caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe na encheite da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo peixe é Gente, aproveitando que nós estamos na praia Vamos andar de canoa A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da maria lisa Que não soube remar Se eu fosse o peixinho E soubesse nadar Eu tirei a maria lisa Lá do fundo do mar Te bucho Gente, o que vai ser na praia? Nilo, o que vai ser na praia? Peixe Peixe! Como pode um peixe vivo Viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo Viver fora d'água fria? Como poderei viver Como poderei viver Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Tchau! 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 Que a gente já foi na praia Marchou E também já fez muito mais coisas Já correu e muito mais Vamos brincar um pouquinho De cirandinhas Ciranda, cirandinha Vamos todos cirandar Vamos dar a meia Volta, volta e meia Vamos dar o anel que tu me desces Era vida e se quebrou O anel que tu me desces Era pouco e se acabou Gente, agora vamos pra casa Fui morar em uma casinha Enfrestada De cupim, pim, pim Saiu de uau, uau, uau Uma larga de xa, xa Olhou pra mim, olhou pra mim Fez assim Gente, vamos pra casinha de quê? De foguetinho Vai, 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 foguetinho levando a Liz Vai, 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 foguetinho levando o Nino Vai, 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 foguetinho pra casinha Vai, 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 foguetinho, vai, vai, gente E se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo da Maria Liz em Família